Fala galerinha do canal Celetricista, vamos falar hoje sobre comandos elétricos. Vou ensinar vocês a fazer passo a passo a montagem de um comando para reversão de bombas com contatores. Então fique comigo. Reversão de bombas nada mais é do que você ter dois motores e cada um trabalhar de uma vez. Eu já ensinei a fazer isso com um relé de pulso Finder, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo isso. Agora vamos fazer com contatores, já que muitos tem dificuldade de achar o relé de pulso. Então simbora. Então é o seguinte pessoal, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de três contatores, seriam dois de potência e um auxiliar. Eu estou usando três normais. E alguns contatos abertos e fechados que eu vou mostrar para vocês. E nós temos aqui o diagrama, quero agradecer ao Tronic, nosso patrocinador oficial. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, não adianta vocês querem avançar o vídeo porque vocês vão perder, tá bom, de fazer um comando de auto-reversão. Então algumas coisas aqui nesse comando eu vou pular para quê? Para a gente facilitar. O meu foco são os contatores. Depois aqui a parte de sinalização e outras coisas é muito simples de vocês fazerem, quem já está participando do curso. E quem não está, vou deixar também o link aqui na descrição. Então nós temos aqui as três fases. Nós temos aqui o seria motor 1 e motor 2. Nós temos o relé falta de fase, a gente não vai usar, porque aqui não é trifase onde eu estou. Nós temos aqui o contato do relé falta de fase, vamos ignorar ele. Nós temos a chave seletora também, a gente vai ignorar. Eu vou me focar basicamente no contato da chave boia, nos contatores. É isso que eu vou fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer, se aí é fase e fase, você vai imaginar que quando eu falar neutro vai ser a fase 2. E se é fase neutro, então vai ser neutro. Primeira coisa que eu vou fazer, isso aqui esquece, são os sinalizadores, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir com o neutro e alimentar diretão o meu KA, que será o contator auxiliar. E também vou entrar na nossa botoeira pulsante, sair dela e alimentar os outros contatores, que seria o contator 1 e 2. Então a gente vai fazer assim, contator 1 e 2 e o contator auxiliar. Então o neutro vai vir, vai alimentar o nosso contator auxiliar, vai entrar na botoeira normal aberta, vai sair dela e alimentar os outros dois contatores. Então pessoal, já está aqui, ó. Eu eliminei nesse comando os relés térmicos, por quê? Para facilitar para vocês, mas qualquer um sabe que poderia, em vez de fazer esse jump, poderia vir para os relés térmicos, tá? Então, né, é uma coisa muito simples. Eu só estou facilitando para vocês. Se for executar isso aqui inteiro, vai dar uma aula aí de umas duas horas. Veio, entrou nesse KA. KA é o nosso contator auxiliar. Entrou nele e já entrou na botoeira verde, saiu dela e foi para os dois contatores, que seria do motor 1 e motor 2. Tá aqui, ó. Saiu. Tá pessoal, não vão dizer aí por que está botando neutro no disjuntor. Gente, é só para facilitar as minhas conexões, tá? Imaginando se fosse, no caso aqui, fase-fase ou fase neutro. Então é o seguinte, ele vem, entra no nosso KA, como eu falei, vem para a botoeira verde, sai dela, entra no K2 e no K1, no caso, nos nossos contatores. Eu vou até deixar eles um pouquinho mais longe aqui para facilitar para vocês entenderem, tá? Então está aqui, ó. Agora a segunda coisa que eu vou fazer. A parte de baixo já está legal. Agora a parte de cima, eu vou fazer uma fase diretona aqui para facilitar as nossas vidas. Então é o seguinte, essa parte de cá eu vou esquecer que seria a parte do manual, tá? Eu vou usar só a parte de cá, que seria a parte do automático. Ou seja, eu vou usar só essas partezinhas aqui, ó. Então aqui nós vamos ter uma série de contatos. Nós vamos então aqui ver que aqui em cima nós temos, olha só, contato auxiliar aberto no K1, fechado no contator auxiliar, aberto no K2, aberto no contator auxiliar e fechado no K2. Eu vou plugar os contatos então. Então, como vocês podem perceber, eu já pluguei aqui os nossos contatos auxiliares, tá, pessoal? Então, é a seguinte situação. Olhem bem. Aqui no nosso K1 tem um aberto. No contator auxiliar tem um fechado. No nosso K2 tem um aberto. No nosso contator auxiliar tem outro aberto. E no nosso K2 um fechado. Tá aqui, ó. Segui a sequência. Se a gente precisar de mais algum contato auxiliar, a gente faz. Agora o que eu vou fazer? Olha só, eu vou vir com a fase que viria do disjuntor, tá? De comando. Eu vou vir com a fase. Eu vou imaginar que essa fase aqui, ó. Eu vou vir com ela e vou só jampiando nesses contatos todos aqui em cima, ó. Vocês estão vendo? Só vou jampiando neles. É o que tá aqui, ó. Eu vim com ela e vou jampiando e interligando todos eles. Então, pessoal, já tá aqui, ó. Saí do disjuntor, né? Simulando o disjuntor de comando da fase. Ela veio e foi jampiando nos nossos contatos auxiliares aqui, ó. Entenderam? Eu coloquei esse aqui. Vocês já vão entender. Eu coloquei mais um aqui, tá? Não tem nada, não tá jampiado, não tá nada. E coloquei mais esse aqui também. Não tá jampiado, não tá nada. Vocês vão entender por quê. Eu coloquei já pra acelerar o processo. Então, é o seguinte. Já tá aqui, ó. Em cima, ó. A segunda coisa que eu fiz... Vocês já vão entender. Eu fiz pra acelerar o nosso processo aqui. É bem simples. Olhem só. Aqui nós temos o contato fechado do K2. Tá aqui, ó. Eu saí dele, vim para o contato aberto do K1 e vim para o contato aberto do contator auxiliar. Eu usei o quarto contato. Os contatores têm quatro contatos, que seriam três de carga e um de comando. Então, eu já aproveitei, tá? Pra sobrar. Então, saí do nosso contato fechado do K2. Vim pro aberto do K1 e vim pro aberto do nosso auxiliar. É o que eu fiz aqui, ó. Saí do nosso fechado do K2. Tá aqui, ó. Já vim para o aberto do nosso contato auxiliar. E já vim, olha só, para o aberto do nosso K1. E aí, olha o que eu fiz embaixo, tá, gente? Muito, muito simples mesmo. Como se fosse um selo, mas usando dois contatores. Eu interliguei os dois embaixo e já mandei pro A1 de quem? Do nosso contator auxiliar. Olha só. Eu interliguei os dois embaixo e já mandei pro nosso A1. Ali embaixo, olha. O nosso A1 do nosso contator auxiliar. Tá aqui, ó. Então, nosso contator auxiliar já está resolvido. Já está matadinho 100%. Agora, os próximos passos vão ser semelhantes a esse que eu fiz aqui. Olha só. O que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui... Nós vamos primeiro fazer essa partezinha e depois essa, tá? Ó. O nosso K2 vai mais um contato fechado. E o nosso K1 mais um contato fechado. Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Mas eles não recebem aqui de cima. Por isso, estão sem nada. Vocês estão vendo, ó. Coloquei um de cada. Olha só que bacana. Eu vou interligar um contato fechado do auxiliar com o contato fechado do nosso contator 1. E já mando em cima deste fechado do 2. Vocês vão entender, tá? Pode parecer difícil, mas é bem tranquilo. Usei um cabinho preto para facilitar a nossa vida aqui com relação à identificação, tá? Olha o que eu fiz. Saí do fechado do auxiliar Contator auxiliar, vim Entrei no aberto do nosso contator 1 E vim, jampiei, né? E vim E entrei no fechado do nosso contator 2. Tá aqui, ó. Ou seja, emendei a saída dos dois Né? E entrei aqui, neste aqui Conforme o nosso diagrama Olha só Emendei a saída dos dois E entrei no fechado do nosso contator 2 Nossa, cadê esse aqui, ó Como eu fiz? Agora aqui do lado vamos fazer igual, tá? Eu vou sair aberto do contator auxiliar Do contato aberto Sobrou um abertinho dele, tá vendo? E vou emendar no aberto do contator 2 Contator 2 tem um aberto aqui, ó Tão vendo? Vou emendar os dois Aí vou sair Desses carinhas E vou entrar naquele abertinho Que eu coloquei aqui, ó No K1, ó No fechado, perdão Do K1 aqui, ó Tão vendo? Saí do contato aberto Do nosso contator auxiliar Vim para o contato aberto Do nosso contator 2 Jampiei, né? E vim para o contato fechado Do nosso contator 1 É aquele que eu coloquei depois Tá bom, gente? É o que tá aqui no diagrama Aqui, ó Fiz essa parte e já tá aqui Agora A saída é a mais simples possível O que que nós temos de livre aqui? Nós não temos Esse aqui livre Que é o contato fechado Que a gente colocou depois E nós não temos esse livre Que é o contato fechado Que nós colocamos depois Olha o que que vai acontecer Este primeiro aqui Que a gente fez, né? Que tá vindo aqui, ó Para o K2 Contato fechado do K2 Cadê o contato fechado do K2? Tá aqui, ó Esse primeiro aqui Do K2 A gente vai entrar No A1 do K1 E esse do K1 A gente vai entrar No A1 do K2 Só vai inverter Ou seja Joga esse pra cá E esse pra cá E pronto Então pronto, galera Como eu falei, ó Saiu do K2 Né? Desse contato fechado Que a gente colocou depois E veio por A1 No nosso contator 1 E saiu Do fechado Desse contator 1 E foi para o A1 Do nosso Contator 2 Quero agradecer ao Troni Que tá tendo nos dado condições De fazer essas videoaulas Nos patrocinado E tá entrando Logo, logo Uma novidade O novo patrocinador Que inclusive Revende ao Troni Então, galera Aí Fecha de vez Porque nós teremos Um patrocinador Que entrará Com outros materiais E ainda Revende ao Troni Então são duas São três parcerias Fechadas Então Estamos simulando, tá? O comando já foi fechado Olha só As partes de baixo Que não foram feitas Seria a luz sinalizadora, ó Sairia A luz sinalizadora Do contator 1 Do contator 2 Se tivesse ligado Um ou dois Teremos também Luzes de falha A gente eliminou isso Para facilitar Para vocês, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora Ligar O Nosso disjuntor Isso aqui vai simular A chave boia Ou seja Quando a chave boia Baixar Lá na caixa d'água de cima Ela fecha o contato E vai armar um contator E aí Quando eu soltar Ele vai desligar Quando eu apertar de novo Ele já Entra o contator 2 E vai fazendo Entre travamento Então daqui, ó Eu acredito que vocês De repente Vão conseguir ver aqui, ó A câmera tá balançando Porque eu tô mexendo nela Enquanto eu gravo Isso aqui é a chave boia Baixou Deixa eu jogar uma luz Aqui em cima, ó Baixou esse contator Vai entrar E depois outro, ó Tô simulando Eu vou manter apertado Pra simular a chave boia Baixada Ó Ó Esse contator Tá ligado já Vocês podem perceber ali, ó Quando eu soltar Ela vai desligar ele Ó Agora Quando apertar Não vai ser a bomba 1 Que vai entrar Vai ser a 2 Olha só Bomba 2 já entrou Larguei Desligou Quando eu apertar 1 vai entrar de volta Ó O nome disso é Auto-reversão O contato auxiliar Olha só Quando eu aperto Uma posição, ó Ele tá armado Porque ele está fazendo o que? Ele está garantindo Que vai existir um contato selado Quando eu precisar de novo, ó Apertei Ele abriu O selo dele Liberando pra essa bomba Quando eu soltar Ele vai selar Pra permitir Pra esta bomba Ó Apertei Já selou de volta Tá vendo? Ó Então ó Esse 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 Ó Tá bom galera Espero que tenham gostado Esmaigam o like E Se inscrevam no canal Você que não é inscrito E outra coisa Divulguem também, tá? Isso é um curso de comandos elétricos Totalmente grátis Um abraço do seu amigo Ricardo Do canal Seletricista Fiquem com Deus